Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Moisés, sol na placa e é isso aí. E hoje nós vamos pra mais um vídeo aí, tá? Esse vídeo vai ser respondendo aí perguntas de inscrito. A pergunta vai ser do Eider Silva, né? Que comentou, olá Moisés, tudo bom? Eu trabalhava com mineração de criptomoeda e tive de parar pelo alto consumo de energia. Gostaria de saber, num sistema off-grid, quantos painéis irá precisar pra cumprir, pra suprir 1500 watts de consumo. Provavelmente esse consumo é constante, né? E a gente vai ajudar o nosso amigo aí a montar um sistema solar off-grid. Ele me pediu off-grid, tá? E eu vou falar exatamente o que ele vai precisar. Mas antes disso eu quero convidar você, se não é inscrito, a se inscrever no canal. E se já é inscrito, deixa aquele like aí, porque vai ajudar muito o nosso canal aí, beleza? Bom, pessoal, é o seguinte. Quero desde já pedir desculpa a todos os amigos que estão enviando mensagem pelo WhatsApp. E nós estamos com uma grande demanda de mensagem e eu infelizmente não estou conseguindo responder a todos. Infelizmente teve mensagem que eu nem li, tá? Eu quero desde já pedir a compreensão, são 60 mil inscritos aí, inscritos no canal e tá impossível de eu responder. E se eu for responder todos vocês, eu não consigo mais trazer conteúdo, não consigo gravar. E pra ajudar isso aí, vocês podem comentar no vídeo. Olha, Moisés, eu tenho dúvidas sobre tal, quero montar um sistema tal. E eu vou trazer o vídeo e falando o que você vai precisar pra você montar. Dessa forma irá ajudar todos que tenham essa mesma dúvida, tá? E eu não vou ficar preso no WhatsApp, beleza? Peço mil desculpas mesmo. E desde já eu quero convidar você a ser membro do nosso canal, porque dessa forma você está contribuindo com o nosso trabalho e ajudando também, beleza? E sempre está compartilhando aí o nosso trabalho. Pois bem, então, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, pra quem não sabe o que significa, o que é mineração de criptomoeda, eu vou estar deixando aqui no nosso blog que a gente criamos. Inclusive, vou pedir você pra seguir lá também, tá? Como funciona aí essa questão da criptomoeda, beleza? Bom, o que nós sabemos é o seguinte, que eu quero passar pra vocês no caso. É que precisa ter um bom computador e o computador tem um alto consumo. Então, sabendo disso, a gente precisa aí ver essa questão da energia, porque senão vai ficar elas por elas ali, acaba que não compensando. Na hora da geração ali, gasta muita energia pra gerar as criptomoedas. Quem tem aí, quem faz isso, sabe do que eu tô falando. Bom, o nosso amigo pediu pra gente fazer, ajudar ele aí na questão do projeto Off Grid. Pois bem, vamos ajudar. Bom, sabendo que ele tem um consumo de 1500 watts, vamos para o quadro. Bom, sabendo que ele tem, então, um consumo de 1500 watts, isso é contínuo, né? PC aqui, ó, PC, contínuo, vou botar aqui contínuo. Nós precisamos dessa potência aqui, na verdade, superior a isso aqui, em painéis pra manter esse consumo. Então, sabemos que existem vários painéis de modelo mercado e que esses painéis têm potência variadas. Então, nós sabemos que existem no mercado várias potências de painéis, como, por exemplo, eu vou optar por painéis de 330. Painéis, então, de 330 watts. Aí vem a pergunta, quantos painéis eu preciso pra suprir essa necessidade de consumo? Sabendo, então, que esse consumo é constante, tá? Vamos precisar aqui, aproximadamente, de 5 painéis. 330 vezes 5, nós vamos ter aqui 1.650 watts. 1.650 watts. O que que acontece, pessoal? Nós vamos ter em picos e não contínuo. Ou seja, das 8 horas da manhã, por exemplo, eu não vou ter isso aqui. O que eu vou ter aqui é 20%. Vamos perder de manhã aí, a geração aí de manhã, por exemplo, fica aí menos 80%. Vai dar aqui uns 330 watts, tá? Das 7 aqui, ó. Entre 7, 8. Essa faixa que nós vamos ter aqui é aproximadamente 100 watts a 400 watts, tá? E assim também, vamos botar horário aqui, ó. H é horário, né? E também aqui das 3 horas, das 4 horas, vamos botar aqui das 4 horas até a 6, né? Nós também temos aproximadamente essa geração que é de 400 watts, tá? A 100, diminuindo, né? Vai diminuindo gradativamente até zerar, beleza? Pessoal, então o que que acontece? E também, quando temos o tempo nublado, quando tá o tempo nublado, essa geração aqui também caiu 80%, 70%. Então, vou supor que caiu aí 60%. Então, ele vai ter aqui menos 60%. Vai ter aqui 660 watts. Então, pra nós termos essa geração, essa potência aqui, consumo constante, nós precisamos, a partir de 7 horas aqui, ter aproximadamente essa geração, né? E, à tarde também, precisamos ter essa geração pra ele ter uma boa geração aí de criptomoeda durante o dia, né? Então, vamos lá. Calma que eu ainda vou falar sobre a questão da noite. Beleza? Então, pessoal, é o seguinte. Eu preciso aqui, eu sempre falo com meus alunos aqui, que precisa dobrar isso aqui. Se eu tenho o pico a esse aqui, eu preciso dobrar. Dobrando isso aqui, pessoal, nós vamos ter 3.300 watts de painéis, de potência. Isso aqui é em pico, potência, né? Em watts pico, tá? Isso aqui é em pico, beleza? Então, pessoal, sabendo disso aqui, da potência que eu preciso, dos painéis aqui, por exemplo, eu pego esse número aqui e divido ele, né? Que é o 3.300, divido ele por 330, que é a quantidade aqui de placa que eu tenho. Então, eu vou ter aqui, dividindo, eu vou ter aqui 10 placas. Então, eu preciso aqui de 10 placas para manter essa potência aqui, ó, que ele consome do PC dele, beleza? Sabendo disso aqui, eu preciso também saber o inversor que eu vou precisar. Como o consumo dele é 1.500 watts constante e não tem pico, por exemplo, eu consigo aqui um inversor de 2.000 watts, de 2.000 watts, tá? De potência. Porém, esses 2.000 watts, o que que acontece, pessoal? Vai ficar muito próximo aqui da potência aqui. Então, logo, eu recomendo um de 3.000 watts, tá? De 3.000 watts, beleza? Agora, vem a questão do controlador. Eu preciso saber aqui a quantidade de controlador que eu vou usar. Mas, antes disso, eu preciso saber em qual tensão que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar em 12 volts? Vai trabalhar em 24 volts? Vai trabalhar em 48 volts? Bom, nesse caso aqui, ele pode até trabalhar em 12 volts, sem problema, pode trabalhar em 24 volts. Inclusive, eu recomendo até que ele trabalhe aqui em 24 volts. Nesse caso aqui, como são 10 placas, pessoal, se for em 24 volts, tá? Eu pego essa potência aqui e divido ela por 24, tá? 24 é a tensão que eu vou trabalhar, 24 volts, tá? Então, eu pego aqui 3.300 dividido por 24, nós vamos ter aqui 137 ampere. Então, a gente sabe que existe várias potências de controladores, né? Nós temos controlador de 30 ampere, de 20 ampere, de 40 ampere. Então, logicamente, eu vou precisar mais de um controlador. Por exemplo, eu tenho controladores no mercado aqui no Brasil que de 40 ampere, uns bons, né? Por exemplo, tem os EPV, tem FUNX, tem vários controladores aí, beleza? Mas eu vou colocar um de 40 ampere. Então, eu pego esse valor aqui e divido por 40. Então, nós vamos ter aqui aproximadamente 3,43. Então, eu precisaria aqui aproximadamente de 4 controladores, né? Na verdade, 3 já daria, porque dependendo do controlador. Mas dependendo do controlador que você vai comprar, vai precisar 4 controlador, tá? Pra gente colocar essa quantidade de painéis, beleza? Quantidade de baterias. Com duas baterias, duas baterias de 180 ampere, de 150 para cima, tá? Eu já consigo trabalhar com esse consumo, beleza? Já consigo trabalhar, então, com esse consumo a partir de duas baterias. Se for pra noite, pra rodar 24 horas, aí eu vou precisar aumentar drasticamente esse banco de baterias. Então, se eu for rodar 24 horas, eu vou precisar aumentar o banco de baterias. Esse cálculo aqui, essa quantidade de painéis, de controlador, o inversor, esse caso aí é pra rodar durante o dia. Se for durante a noite, vai precisar de muito mais baterias, no qual aí o sistema vai ficar um pouco mais caro. E aí, possa ser que demore pra ter um retorno, tá? Também aconselho montar um sistema on-grid, tá? Porque no on-grid, você coloca esses 10 painéis e você vai gerar aí aproximadamente 30 kW, 3.000 pico ali. E o kW que você gerou durante o dia e não consumiu durante a noite, você abate nesse consumo à noite e deixa o pipoca moe aí com o computador ligado, beleza? O off-grid aqui, no caso, fica aí pra backup. Caso faltar energia, você não fica sem gerar sua criptomoeda. Espero que eu tenha te ajudado aí. Quem tem dúvida aí também, manda pra gente, porque a gente vai tá dando, fazendo vídeos, né? Fazendo vídeos sobre a sua pergunta e essa pergunta vai ajudar a muitas pessoas. Como eu não tô conseguindo responder a todos no WhatsApp, vou dar prioridade aqui no YouTube, aonde eu vou estar falando, tirando dúvida e também colocando no nosso blog, aonde você poderá também acompanhar e ler lá sobre todas as novidades, tendência e dúvidas como essa. Valeu, pessoal! Um forte abraço! Até o próximo vídeo! Valeu!